Nós vamos ao vivo com o nosso Mochilinque. Vem comigo, olha onde a Letícia tá, na plantação de girassóis aqui em Maringá. Pra você ir lá tirar uma foto bonita e realmente, ó, só a imagem da Letícia, dá uma olhada aí, ó. Já fica bonito. Imagina você lá pessoalmente tirando uma foto com esses girassóis de fundo, pegar o melhor momento, a melhor foto e tá aberto pra visitação. Então, hoje também, as informações ao vivo com você, Letícia. Boa tarde, salsicha. Boa tarde a todos ligadinhos aqui no Balanço Geral. Pois é, eu estou aqui nesse campo maravilhoso de girassol. Eu sou suspeita, salsicha, porque é a minha flor favorita. E olha, eu tenho até uma tatuagem de girassol, viu, porque eu amo mesmo. E agora o pessoal pode vir aqui e tirar foto. Como vocês podem ver, a gente tá de um lado, onde a gente não mostra certinho a flor, porque eles estão direcionados mais pra direita. Mas tem muitas curiosidades a respeito dessa flor, porque o pessoal vem aqui e tira foto e, às vezes, não sabe dessas curiosidades, né? Por isso, vou conversar agora com um agrônomo responsável por esse espaço. E olha que espaço, viu? É um alqueira de campo de girassol. Então, tem girassol por um alqueira, que corresponde a aproximadamente três campos de futebol, né, Daniel? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Isso mesmo. Então, temos o campo de girassol aqui no Eurogarden. Temos um alqueira e estamos abertos aí das sete da manhã até as dezenove horas, todos os dias. E conta pro pessoal de casa algumas curiosidades a respeito dessa flor. Muita gente acha que o girassol, inclusive, salsicha, fica se direcionando, né? Fica virando pra um lado, pro outro, buscando a luz do sol. Mas não é bem assim, né, Daniel? Ele tem o hábito, no crescimento, de se direcionar ao sol, né? Então, é heliotropismo o nome desse fenômeno. E ele só corre isso no crescimento dele. A flor não se mexe. E a curiosidade também, salsicha, é que vamos mostrar essa flor como você estava me adiantando antes da gente entrar ao vivo. É que aqui a gente já consegue ver as sementes de girassol, que são super conhecidas também, né, Daniel? Isso. Aqui, no caso, já está aparecendo a semente, né? A planta está em senescência, porém, ela está crescendo ainda as sementes, que é o uso comercial dela, né? Tanto pra óleo como pra alimento para animais, pássaros. A gente vê também na flor, assim, do lado esquerdo, Cleberson, pode mostrar pro pessoal? As abelhas. E parece que elas estão fazendo um trabalho pequeno, mas faz toda a diferença pra um campo como esse. Sem as abelhas, nós não temos essa criação da semente, né? A polinização. Então, ela é essencial pro desenvolvimento do girassol da semente. E pro pessoal de casa ficar um pouquinho mais interessado, mais curioso pra vir aqui, tem época específica pro girassol, pro pessoal ter uma foto mais bonita, por exemplo? Então, aqui na nossa região, a gente consegue plantar o ano inteiro. Esse é o primeiro campo e daqui uns 15 dias vai ter o nosso outro campo ao lado aqui também, pro pessoal tirar foto. Inclusive, temos uma moça ali aproveitando o momento, moça Cleberson. Ih, agora ela correu. Mas ela já estava aproveitando, inclusive, pra tirar uma fotinha. Não quer falar com a gente? Estamos ao vivo. Ela tem vergonha, salsicha. Mas eu vou aproveitar o cenário aqui que ela estava tirando foto pra vocês verem a novidade que tem aqui. Esse campo, ou esse campo não, esse balanço no campo de girassol, todo trabalhado também no clima, nessa flor maravilhosa, amarela. E o pessoal de casa, além de conseguir tirar foto com os girassóis, tem também os girassóis de fundo. Eu sei que você já vai pedir pra eu sentar e me balançar, então já vou adiantar, tá, salsicha? Vou sentar aqui, tomara que eu não caia ao vivo. Aí, ó, já dá pra fazer um print aí, ó, do vídeo. Né? O que você tá achando? Bonito, né? Não, bonito demais. E com certeza, parabéns aí o pessoal do Aerogarden, né, que liberam pra população fazer aí as fotos. Dá um alô pra você que tá grávida, você, pessoa aí que quer fazer um book, por exemplo, do pai, da mãe, ou das pessoas, aproveite o momento, entendeu? Eles liberaram ontem e vão liberar a partir das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite pra você pegar o seu melhor momento. Eu vou ensinar vocês a ir lá, tá bom? Porque tem muita... Deixa a imagem lá do girassol, aí, ó. Fala pra ele filmar lá, Letícia. A plantação de girassol lá ou se não a avenida. Tem dois caminhos pra você ir. Pela avenida José Alves Nendo, que você vem ali da Polícia Federal e segue ela até lá no final, onde tem o pulo lá de combustível da Shell lá. Aí depois, você virando à esquerda, você já sai no campo de girassol. O outro caminho, sabe a rotatória da NPR aqui em Maringá? Ali na rotatória da NPR. Você pega pra subir ali, indo pro Parque de Exposição, só que não passa pelo viaduto, não. Entra na direita, ali do lado da NPR, pra você chegar até o campo de girassol. Bruno, vai levar a mulher pra tirar foto lá, Bruno, ou não? Ah, e agora eu achei que você tava brincando comigo, mas não, isso aí é bonito demais, tem que levar assim. Legal, e é bonito mesmo. Então, eu passei lá ontem, a hora que eu tava indo pro estado, eu passei por lá. Mas pensa num tanto de gente que tinha lá, realmente é bonito. Então, é um momento interessante, claro, tem que cuidar do girassol, ninguém vai lá destruir, né? Claro que vai lá pra tirar foto, pra ficar bonito. Então, todo mundo que vai lá, vai lá pra cuidar também. Você vai perguntar, quem que é o dono desse campo de girassol? Posso falar na televisão, Bruno? Pode. Então, eu vou falar ainda, vem comigo aqui agora. Ao invés de eu falar, eu vou mostrar ele, pode ser? Vamos ver. Então, vamos lá, vem comigo aqui, ó. Coloca o meu computador no ar aqui, fazendo um favor, que eu já vou aproveitar pra você também. Ô, Bruno, você me ajuda aí pra ganhar mais seguidor do Rick Podcast, hein? Vamos lá, tem que ganhar, vamos ver. Entra no Facebook do Balanço Geral, tá vendo? A primeira postagem, esse aqui, é o dono do campo de girassol, que é o seu Jefferson Nogaroli. E a gente publicou, no final de semana, o Rick Podcast dele. Então, você vai lá assistir o Rick Podcast com o Jefferson Nogaroli. Clicando em cima do YouTubezinho aqui, ó. Tá vendo o linkzinho aqui, ó. Clicou em cima, vai pro nosso Rick Podcast. Tá vendo? E aqui, o Nogaroli falando aqui. Deixa eu pegar uma parte, espera um pouquinho. Deixa eu... Só volta comigo aqui, Marcos, fazendo um favor. Pra me desligar o Balanço Geral. Aí, isso. Deixa eu desligar aqui o Balanço Geral. Pra não entrar o áudio lá. Espera um pouquinho, seu sarsiche. Aí, ó. Vai lá, coloca aí com o áudio no ar pra me ver o pedacinho. Eu parava lá e falava que tá beleza, que depois o sorte vai embora. Mas volta e meia, um filho da puta parava na frente. Aí, ele dava vontade de chorar. Deixa eu pegar um pouquinho pra frente, que vamos lá. E as férias juntava, dava uma entrada. Mas no outro mês, ele tinha que sair da casa, porque ele não aguentava pagar a prestação da data e do aluguel. Então, ele pegava dois milheiros de lajota, quatro eternite, dois, três caibro e entrava dentro. O cara vendia até o bujão. Então, meu pai, um cara que falou, nós temos que ir lá levar o bujão. Aí, tinha hora que... Vinha quatro, cinco pessoas querendo gás na hora do almoço. E a bicicleta não dava conta. Ele falou, leva no carro. Então, a Brasília acabou com a Brasília. A Brasília parecia uma sucata velha. Leva o homem, leva o gás. Então, ele não olhava isso, mas o cliente olhava. Daí, ele deixava de comprar e ia comprar lá. Então, você, quando toca no coração das pessoas, elas reconhecem. E aí, aquele vínculo com o cliente ficava mais forte. Lógico, a gente sempre trabalhou com preço, mas o preço passava a ser secundário. A pessoa ia porque... Volta comigo aqui. Pode voltar aqui comigo. Queria que vocês entrassem lá no Rick Podcast. Quem tem internet também, já entra lá. É esse canal aqui, Rick Podcast. Manda o povo se inscrever aí, Bruno, para ver se nós sobe aqui. Vamos lá, estamos com 1.320 pessoas no Rick Podcast. Deixa eu atualizar. Vai subindo, entra lá. Chama o povo para se inscrever no nosso canal, Bruno. Vai lá que não tem só esse episódio não, viu? Se você ainda não viu os outros, se não me engano, esse já é o quarto, né, Sal? Quarto episódio. É, essa semana tem mais um. É, então, já está saindo. E é muito bom, é muito bacana, que são vários assuntos diferentes de pessoas aqui de Maringá, que muitos não conhecem ou que já ouviram falar e agora tem essa possibilidade de conhecer as histórias, que são bacanas demais. Ó, tem que... Entra lá para você assistir. Vem comigo aqui, ó. Para mim, eu sou uma pessoa que gosta muito do Nogaroli. Para mim, foi uma aula do que ele falou, desde a infância dele, porque hoje vê ele rico, mas não sabe o que ele sofreu lá, quando ele tinha um mercadinho lá na Avenida das Palmeiras, em Maringá, e ele contou tudo no nosso podcast. Então, vai lá, se inscreva no nosso canal e assista, que realmente vai ser legal. E para você aí, que vai pensar, ô, Salsicha, eu penso em ser uma pessoa do futuro, escute só um pouquinho do que ele falou comigo, que realmente foi uma aula, viu, Bruno? Então, depois você assiste o podcast dele, ok? O podcast em áudio eu já ouvi, agora eu vou ver o vídeo. Vai, e o vídeo...